Aplausos 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 Que é a luta, que é a luta do sul. Que é a luta, que é a luta do sul. Que é a luta, que é a luta do sul. Que é a luta, que é a luta do sul. Que é a luta, que é a luta do sul. Vem aí na cruz Vem aí na cruz Vem aí na cruz Vem aí na cruz